Música Morre cantor de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Na noite desta segunda-feira, 6, o perfil oficial da dupla sertaneja Carlito e Badu anunciou, com muito pesar, que um dos integrantes da dupla veio a falecer. Diego Cunha, popularmente conhecido em todo o país como Badui, morreu inesperadamente. Complementando, a publicação afirma que Badui cumpriu com excelência sua missão na Terra, Deus chamou, só temos a aceitar. Fique com Deus sempre, e continue alegrando a turma aí no céu companheiro. . Carlito e Badui conquistaram o Brasil com os seus grandes sucessos que embalaram muitos corações. Entre eles, se destacam nos braços da Morena, Cachoeira de Lágrimas, Primavera de Amor e Mulher Sempre Mulher. Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, os reis do batidão gravaram mais de 20 discos. A notícia pegou de surpresa os fãs da dupla sertaneja Carlito e Badui que, rapidamente, utilizaram as suas redes sociais para lamentar o falecimento. . Que tristeza, meu Deus! Misericórdia, comentou um deles. O com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do arroba cantor Badui. Diego Cunha, de primeiro nome, assumiu o nome Badui, após 12 anos de carreira junto com o número os reis do batidão. . Lamentamos muito por toda a família e amigos, o irmão que ele sempre foi com a família sertaneja, diz o comunicado. .